Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil E hoje trago pra vocês a nossa celebração aos discos lançados em 1971 Pois é, já vimos por enquanto 91, 61 e agora chegou a vez dos discos de 71 Claro que eu não tenho todos os discos que eu gostaria de ter desse ano, em 1971 Vocês vão ver que muitos discos célebres que vocês estão esperando que apareçam aqui Infelizmente não vão aparecer pelo simples fato que eu ainda não os tenho Quero muito ter Agora se você quer ver direitinho quais os discos de 71 que eu considero essenciais, fantásticos, maravilhosos Já foi feito um vídeo esse ano, vou deixar linkado aqui e também no final desse vídeo um link pra você dar uma checada lá Hoje eu vou mostrar os discos que eu tenho, 71 discos que eu tenho aqui na coleção Tá bom? Então vamos lá, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Deixa seu like aí e vamos pra essa viagem aí pra 71 que tá bem legal Então vamos lá, começo hoje mostrando pra vocês esse belo disco, o debut, o primeiro disco da banda inglesa Vamos dizer assim, vamos dizer assim, na verdade de migrantes estadunidenses lá na Inglaterra, o América Formaram a banda na Inglaterra, mas eram todos americanos Aqui o América, esse aqui é o disco que tem, Horse With No Name, na verdade a minha edição não tem Porque ele foi lançado primeiramente em single, depois só nas reedições é que foi incluída esse hit, né? No meu não tem, mas mesmo assim é um belo disco Aí nós temos David Crosby, olha só que maravilha, esse disco também é extraordinário de 71 Participação da rapaziada lá do Cross With The Nest, Neil Young, sensacional também, belo disco Como é uma reedição, né? Uma reedição aqui desse selo, né? Olha só Esse é bem legal 71, outro disco que vale a pena é o Madrigal Ars Viva, né? Um grupo de santos que faz música de câmara, música vocal, música instrumental Erudita, né? Coisas que vão desde o barroco até o contemporâneo Muito impressionante, esse aqui é um disco de época bem legal Querido James Taylor, olha só Mudslide Slim, um belo disco também de 71 Que traz You've Got A Friend, né? Se você gosta desse hit da Karol King, que ele interpreta Tá aqui nesse disco, Mudslide Slim, que saiu em 71 Um CDzinho agora, The Bill Evans Album, o meu pianista de jazz favorito, olha só Descasso aqui, saído em 71, já com ele 12, né? Tá bem legal E o que dizer de Emerson Waken Palmer e seu fantástico Tarkus Aqui um representante do rock progressivo do ano de 1971 Aqui está, bela edição nacional aqui que eu tenho Um disco muito amado por mim aqui, curtiu muito na infância Bunch Baccarat, ou Bunch Rack Ou sei lá como você quiser chamar, tá aqui Esse grande artista aqui, estadunidense Que fez músicas inesquecíveis Muitas delas na voz de Leonie Warwick, B.J. Thomas E Christopher Cross, entre outros, né? Coisas lindas Mexican Divorce, Mickey, April Fools Músicas maravilhosas que marcaram minha infância Adoro esse disco Ainda na música um pouco mais leve Temos aqui o querido John Denver E esse disco aqui Muito delicado, muito bonito Um funk chamado Poems, Prayers e Promises Bem legal também Pra quem gosta de uma música mais fácil Ah, o estilo James Taylor Tarkus Muito gostoso de ouvir também John Denver Olha só, um Carpenters de Época aqui 71 É o famoso disco do Envelope Mas que aqui no Brasil não tinha Que tem o Envelope, né? Mas esse meu aqui é a edição Sanduíche Olha só, capa Sanduíche Tem o que aqui? Deixa eu ver aqui Tem um medley Só de músicas do Bertie Baccarat Que nós falamos há pouco também Um belo trabalho aqui dos irmãos Carpenter Dando sequência aqui Quincy Jones Olha só, grande maestro O cara que fez o pop dos anos 80 Brilhar e aperfeiçoou Ficou sensacional Mas antes, lá nos anos 70 Ele tinha os seus grupos, né? Algumas vezes a orquestra Algumas vezes grupos E aqui ele lançou em Smack Water Jack Que é um disco cheio de suíne Muito interessante também Muito legal Esse aqui é um disco Que não preciso nem falar nada Um disco que eu tenho em CD também Chico Buarque, Construção Um dos melhores discos da música brasileira Fantástico Não só a faixa título Mas todas as músicas que acompanham esse disco São maravilhosas A minha edição tá baleadinha, né? Tá na hora de eu arrumar uma nova pra mim aí Daqui a pouco eu pego uma edição da Poliçom E o Don McLean American Pie É, classicão dos americanos Lá tantas vezes regravada essa música, né? Pai, pai, it's American Pie E por aí vai Aqui está Don McLean Voz suave Boas músicas Esse disco vai muito além De American Pie Tem baitas músicas aqui Muito legal Mais um CDzinho Elis Regina e seu Ella Também incrível O que tem de bom aqui? Black is Beautiful Nossa, que versão incrível Aviso aos navegantes Madalena Estrada do Sol também Ótimo disco Da rainha aqui do canto da música brasileira Que mais? Outra rainha aqui Ella Fitzgerald A maravilhosa Ella Fitzgerald Lançou esse discasso aqui em 71 Chamado Things and What They Used To Be And You Better Believe It Aqui está também É fantástico esse disco Eu comprei Acho que foi esse ano Se não foi esse ano Foi ano passado Pouco tempo está no acervo E foi Primeira audição Já adorei, né? Um disco incrível Lançado em 71 Dessa maravilhosa cantora Uma das maiores de todas Indo um pouquinho agora Para a música clássica E erudita Aqui está O Gerfin E sua música mais famosa Rap Is Are In Blue Muito bonita, né? Inclusive teve sua primeira apresentação Ao vivo com um grupo de jazz O Sr. Whiteman, né? Mas é uma música erudita Com muita influência do jazz O Sr. Whiteman, né? Música Amém. 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 Dean Dixon e sua Sinfônica de Viena. Muito bom. Ainda na música erudita, saiu uma coleção de um dos maiores pianistas do século XX, que é o Vladimir Horowitz. Aqui, essa coleção aqui. É uma coleção, não sei quantos volumes são exatamente, mas eu tenho alguns aqui. Eu tenho esse volume 7, que ele interpreta Beethoven, Debussy e Chopin. Tenho também esse duplo ao vivo, que é o concerto dele no Carnegie Hall. Olha só. Lindão, hein? Lindão. E também tenho a edição 5, que ele interpreta a Rakmaninov. Olha só. Horowitz, Vladimir Horowitz, um dos caras mais importantes e influentes ainda do século XX, na música erudita. E essa coleção incrível saiu pela CBS aqui no Brasil. Vale a pena, hein? vale a pena, hein? O Brasil vai. então, Entraque um dos caras mais grandes. Vitória twelvehora já pelo amor de norCampe Amém. 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 E o Amor é o Meu País, também, música controversa do Ivan Lins, que deu muita dor de cabeça pra ele. Janis Joplin, isso é o Pearl, né? Disco póstumo da carreira dela, o único, parece que ela gravou, tava prontinho pra sair, aí aconteceu dela falecer, coisa e tal, mas tá aqui, ó, maravilhoso, aqui é uma edição nacional minha, adquirida recentemente, que está. Um disco cheio de maravilhas, né? Cry Baby, é, Mercedes Benz, Me and Bob McGee, Salsonzão, a maior rainha aqui do rock, né? A maior cantora de rock de todos os tempos, a opinião de muita gente. Não sei se eu concordo com essa opinião geral, mas reconheço que ela canta muito bem, gosta muito da energia que ela traz nas suas interpretações, né? Bem legal, né? Marcou, marcou. Mais um CDzinho agora do Joe Zawinu, o grande tecladista e compositor do Jazz Fusion, é um dos pupilos aí do Miles Davis, participou da revolução aí que ele propôs o Fusion, o Beaches Brew, né? É um cara que é suíço, austríaco, não tô bem lembrado agora, e fez carreira nos Estados Unidos com bandas próprias, com Weather Report, carreira solo, trouxe depois muitas inovações, trazendo world music, música eletrônica, é um cara inovador de vanguarda, muito legal esse disco aqui, muito parecido, inclusive, a sonoridade com o Beaches Brew, do Miles Davis. Se você curte essa linha de Jazz, vai gostar desse disco aqui. E o que dizer de Led Zeppelin 4, né? O que dizer? A única coisa que eu posso dizer é que ainda me falta o vinil, né? No mais, não há mais o que acrescentar, porque é um disco sensacional, né? Os melhores discos aí do rock de todos os tempos. Aqui está, voltando ao Fusion, que no começo dos anos 70 estava forte, com mais uma cria aí do Miles Davis, o senhor John McLaughlin, guitarrista, que após sair da gravação do Beaches Brew, criou sua banda também, a Mahavishnu Orchestra, com influências de música indiana, oriental e outras cositas más, né? Inner Mountain Flame é o disco de estreia desse grupo super conceituado aí do Jazz Fusion, sensacional isso aqui, hein? Chegou agora a vez do atual, o melhor disco de todos os tempos, né? Segundo a Rolling Stones, What's Going On, do Mestre Marvin Gaye. Isso é um álbum conceitual aqui, que fala sobre a guerra no Vietnã, fala sobre a ecologia, fala sobre o amor, né? Muito legal, isso aqui é realmente formidável, um dos meus favoritos aqui, incrível esse disco, muito bom mesmo. Falando em Miles Davis, ele também estava mandando brasa no Filja e lançou o seu disco mais roqueiro, digamos assim, que é o tributo a Jack Johnson, que é um lutador de boxe, né? Miles Davis era muito fã de boxe e era fã desse cara e fez um disco em homenagem a ele, o Jack Johnson. Inclusive tem no final do disco, na última faixa, tem um pedacinho do áudio, né? Do Jack Johnson falando uma frase de Black Power, bem interessante, bem legal esse disco aqui. Pra quem curte rock e quer entrar no Jazz, talvez isso aqui seja uma boa porta de entrada aqui, ó, muito legal. 71 também nos brindou com o grande mestre Milton Banana, olha só, Milton Banana! Baterista, baterista, percussionista de renome internacional, lançou esse disco pelo Odeon instrumental, muito legal. Milton Banana é um cara que vale a pena você explorar, principalmente se você curtir bateria, percussão, vale a pena. O que mais? Ó, o grande Paul McCartney lançou dois trabalhos em 71, o primeiro da sua banda nova, o Wings, né? The Wings, dele com a esposa, olha lá, esse aqui, o Bired Life, o meio de época. E também lançou na sua carreira solo o Ram, não é isso? 71 também? Olha só, esse meio aqui não é de 71, né? Mas é uma rendição bacana que tá num bom estado aqui. Dois belos discos. O Wings é meio doidão, né? Se-Ram já é mais tradicional, bem legal, mas eu adoro os dois discos, acho os dois ótimos. Um dos discos mais acessíveis aí do Pink Floyd, o Metal, e excelente, né? Disco lindo, com a música Echo, com o seu maior destaque, mas é um disco sensacional do começo ao fim, né? Incrível. Uma ópera gravada aqui, em 71, e lançada nessa coleção aqui, ópera collection, que eu mostrei pra vocês também, algo que foi lançado, gravado na verdade, em 61, lançado originalmente em 61, acontece o caso aqui, né? É uma gravação também lançada pela primeira vez em 71, que depois foi relançada nessa coleção aqui. E aqui nós temos a Tosca, de Puccini, com a interpretação de Stefano, Price, Forena, e regência de Herbert von Karajan, com a sua filarmônica de Viena. Incrível também. Ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toquinho e Vinícius, grandes parceiros, lançaram esse disco aqui importante, também da carreira deles. Muito bom. Sei lá, a vida tem sempre razão. Seria o meu destaque maior. Vivaldi Concerte Grossi, essa edição incrível aqui da Odyssey, muito bonita, com essa capa aqui, os anjinhos se beijando. Acho que são anjinhos, né? Aqui é a Orquestra de Câmara de Amsterdã, com o regente Marinos Boerberg. Muito bom, né? Uma música barroca, que é a minha favorita dentro da música erudita. E aqui alguns concertos grossos, né? Concertos grossos. Mi menor, sol menor, si bemol, fá, etc. Incrível. Adoro. Com destaque para o violinista Herman Krebers, que na época era um dos maiores nomes. A Câmara de Amsterdã. Outro disco que não vou nem falar nada, porque todo mundo conhece e sabe tudo desse disco, e todo mundo comemorou, ninguém esqueceu desse disco, não é verdade? Vídeos próprios, etc. Contando a história, contando sobre o disco, e merecido. Realmente é um discarso, um dos melhores do The Who, se não for o melhor. Aqui, Who's Dash, com a sua capa icônica do monolito sendo molhado pelas... Enfim, dá pra entender, né? É isso aí. Outra banda de destaque em 71 é o Yes, né? Que lançou logo foi dois, né? O Fragile e o Yes Album. Dois discos maravilhosos. Dois, isso é incrível. Estão entre os meus favoritos da banda. Sensacionais mesmo. Os dois merecem ser citados e homenageados pelo seu cinquentenário. Fantásticos discos do Yes. Jethro Tull e seu Aqualane, seu disco mais celebrado, mais conhecido, mais importante. Tá quente. E acho que é o que eu mais gosto também. Tá aqui, muito legal. Não vou ficar falando muito, porque todos vocês já sabem a história de core e salteado. Tapestry, da Karoli King, que recentemente também foi exaltado pela revista Rolling Stones. Tá entre o Top 5, se não me engano, ou Top 10, não sei. É realmente um belo disco, né? Músicas muito bonitas, autobiográficas, dessa grande intérprete, e não só intérprete, mas compositora, pianista, uma artista destacada realmente na década de 70, né? Karoli King e seu sobra-prima, né? Tapestry, 71. E mais? Vamos lá. Um dos meus discos favoritos da casa aqui, Traffic, do Sr. Steve Linwood e Companhia Limitada. Esse disco é fenomenal. Ele tem só um nome esquisito. The Low Spark of High Healed Boys. Que disco lindo. Inclusive, essa música, título aí, é muito bonito também. É muito legal esse disco aqui, que se você não conhece, vale a pena. Pouca gente fala nele. Mas é maravilhoso. Subestimadíssimo. Esse disco merecia estar nos tops aí, nos mais lembrados de 71, porque é realmente maravilhoso. Alguma coisa aqui de ao vivo pra completar, até já mostrei alguns, né? Vou falar rapidamente aqui do Fatal da Gal, né? Minha edição aqui é dupla de 71, é um disco raro, difícil de achar e lindo, né? Tem um vinil mais acuro, mais tranquilo, mais calmo e o outro vinil mais porrada, quase rock'n'roll, né? E temos também essa maravilha aqui do James Brown, Revolution of the Mind, também um disco muito importante, ao vivo, de protesto aí, Black Power, também sensacional. O que mais? O que mais? Temos também esse caixa gorda que eu tenho aqui do Crosby, Stills, Nash & Young, 4 Way Street. Incrível, né? Pra quem gosta desse grupo, e eu adoro esse super grupo, né? Aqui está. E aqui, música brasileira também, pra finalizar, Maria Bethânia, Rosa dos Ventos, uma gravação que não ficou muito boa, não, viu? A captação ficou um pouco estourada, por conta da precariedade dos equipamentos de som aqui no Brasil, na época, né? Então, infelizmente, a captação não ficou muito legal. Contrário do da Gal, né? O da Gal, que eu mostrei há pouco, ficou bem bom. Então, uma pena, né? Porque aqui mostra também a Bethânia com toda a sua energia, né? Com sua vibração, muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa celebração de álbuns de 1971. Eu sei que faltam outros álbuns que são muito importantes, lançados na época, mas eu não tenho, né? Eu fiz menção a esses álbuns naquele outro vídeo que eu falei, né? A 60 Dizos Essenciais 71, que vai aparecer aqui no final da tela, no final, como uma indicação de vídeo pra você assistir. Também fiz um outro vídeo de discos subestimados de 71, e eu falo um pouquinho mais sobre alguns dos discos que eu acho bacana de 71, que foram tão homenageados, assim, no decorrer desse ano de 2021. Tá certo, pessoal? Espero que, mesmo que, de repente, o disco que você mais queria que aparecesse, não tenha aparecido, que você tenha gostado aí dos discos, que você tenha se interessado em conhecer alguns deles. Se eu apresentei todos que você queria ver, é ótimo, fico muito feliz. Então, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar os próximos vídeos. Na semana que vem, nós vamos pra década de 80, né? Vamos celebrar os discos de 81, discos que estão fazendo 40 anos, tá legal? Então é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho